O cheiro dela O cheiro dela Essência de paixão Pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de amor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração É só paixão Nesse sufoco Descompassado Lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado Durmo, alucinado Sentindo o cheiro dela Decência de paixão Pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração É só paixão Nesse sufoco Descompassado Lento e acelerado Lento e acelerado Bate assim por ela Apaixonado Apaixonado Durmo, alucinado Sentindo o cheiro dela É só paixão Para disappoint Eu não penso Eu não penso Obrigado.